Eu sei que muita gente gostou de Assassin's Creed Mirage, muita gente não gostou, enfim, né? É uma mescla de sentimentos, mas a real é que o jogo é importante. Recentemente nós fizemos até um vídeo explicando o que tanto agregou a lore, né? Porque o game recentemente recebeu algumas informações que foram entregues através da própria diretora narrativa do game. Tem mais coisas ainda que soltaram ontem, a gente vai falar em outro vídeo, mas... A real é que o jogo ganhou valor, né? Mais e mais pessoas estão vindo jogar. E aos antigos de casa, a galera que jogou e tal, sempre achou que o jogo poderia ter mais. E é real, tipo, esse jogo é feito nos moldes dos games antigos, então de certa forma, se comparado aos jogos novos, né? Os últimos, né? Recentes e tal. Ele é um jogo menor e tal. As pessoas que chegaram na saga por conta dos RPGs estranharam o quão curto Mirage foi, mas a real é que Mirage é focado mesmo naquilo que o game foi inicialmente, né? Galera, é o seguinte, por conta disso, muita gente quer uma DLC, quer uma continuação, quer uma expansão, né? E a real é que os diretores já falaram há muito tempo que não existe nada planejado pra continuação de Assassin's Creed Mirage. Sabemos que a Ubisoft, Bordeaux, né? É Bordeaux? É, é assim que fala. Bordeaux, é. Eles estão recentemente contratando novos funcionários, novas pessoas pra trabalhar, novos profissionais pra trabalhar em Assassin's Creed, mas eu particularmente não acho que seja focado em Mirage, algo relacionado à Mirage. O estúdio, minha opinião pessoal, eles fizeram um trabalho absurdo com Mirage. E se isso realmente refletiu dentro da Ubisoft, com certeza esses caras estão alocados pra fazer outros trabalhos. Não sei se outros trabalhos voltados, né, ao que nós conhecemos no Mirage, algo mais focado aos jogos antigos, mas fato é que se eles estão contratando as pessoas pra trabalhar ali com Assassin's Creed, então alguma coisa interessante tem de novo lá. Isso somado a um novo burburinho que saiu na internet, do pessoal falando que talvez eles pudessem estar trabalhando em uma DLC, meio que algumas pessoas estão emocionadas à toa. Pessoal, assim, até o momento não existe confirmação, né, de produção de DLC pra Mirage ou algo que expanda a história. E eles já falaram isso por A mais B. Porém, porém, recentemente eles comentaram que tem a intenção de trazer mais do Bassin em Assassin's Creed. E aí que aconteceu, ao meu ver, né, a confusão geral. Mais do Bassin, galera, vamos deixar claro aqui, não significa mais de Mirage ou mais do Bassin em Mirage. Eu vou entrar numa linha de spoiler, se você não zerou Valhalla, né, então sai do vídeo, por favor, porque eu preciso comentar isso aqui. Bassin, hoje, ele é o pilar do dia moderno dentro de Assassin's Creed. Não sabemos como a Ubisoft vai tratar o dia moderno, se eles vão mesmo separar isso no Infinity, se eles vão fazer, continuar fazendo histórias, como tem que ser feito, na minha opinião, dentro de Assassin's Creed, tirando o personagem, colocando o personagem no ânimos, fazendo ele reviver uma história. Mas ninguém sabe o real futuro do dia moderno. Porém, o Bassin, como eu falei, agora ele é o cara mais importante. E mais, temos pela primeira vez dentro da franquia um Iso vivo, jogável. Esse cara não pode, e na minha opinião, ele não vai ser desperdiçado. O fato deles terem comentado que eles querem ver mais do Bassin em Assassin's Creed é basicamente o que a gente já sabe, pessoal. Eu acho, eu acho, que a continuação da história dele já vai estar presente ali mesmo em Assassin's Creed Codinome Red. Posso estar enganado, mas se não tiver, na minha opinião, é uma cagada, porque terminou o Valhalla de uma maneira que a gente não terminava jogos animados de Assassin's Creed desde o 3. Desde Assassin's Creed 3, o dia moderno não teve um foco tão bacana como foi no Valhalla. Terminou o Valhalla, eu tava louco pra ver o que iria acontecer com o Bassin, né? E eu acho que todos vocês que terminaram também estão na mesma situação. É um Iso, tem um artefato em mãos, tá vivo, tá caminhando, tá junto com a Irmandade. Mano, a gente quer saber o que vai acontecer e se eles não continuarem isso no Red, eu vou ser o primeiro que vou reclamar pra caramba. Mas entendam que o que os desenvolvedores, diretores falaram recentemente sobre querer mais do Bassin é querer vê-lo mais dentro da franquia. E é o que quem já acompanha a franquia sabe que naturalmente vai acontecer. Mas repito, muita gente acabou se enganando com isso e tem vindo me perguntar Calil, você viu, os caras vão lançar DLC. Mano, ontem eu saí feito louco, caçando as informações, procurando. Mano, aonde que os caras estão falando de DLC, mano? Aonde, 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 aonde? Porque eu gostaria também, eu acho que é uma mó da hora. Mas não vai ter. O que eles falaram é que eles acreditam que verão mais do Bassin dentro da franquia e só. E é um fato, vai ver mesmo. Entendeu, pessoal? Então calma, se acalmem, não fiquem nervosos. Vocês estão muito animados e eu entendo, é gostoso ver a galera toda ali pela franquia. Eu adoro, eu sou o cara do hype, eu gosto de hypar a franquia. Mas calma, o que é uma coisa é uma coisa, o que não é uma coisa não é uma coisa. A gente tem que vir aqui e explicar que não, não é isso, tá? E se vocês olharem aqui, ó, saca só. Essa matéria aqui tá bem legal. É a matéria da Adrenaline e aqui eles deixam bem claro o que tá rolando. Ó, Ubisoft quer trazer Bassin de volta em outros assassins. Mano, o título deles já resolveu o problema, entendeu? É que eu vi, eu não culpo vocês, porque eu vi também em um outro site onde os caras estão falando que teremos mais do Bassin ali e dá-se entender que é em miragem, mas não é. A Adrenaline aqui foi certeira. Ubisoft quer trazer Bassin de volta em outros Assassin's Creed. A Ubisoft deseja trazer Bassin mais vezes em futuros Assassin's Creed com planos pra tornar ele em um dos principais rostos da franquia. e tem tudo pra ser. Eu super apoio. Bassin é brabo. Um baita personagem enigmático com uma história, um background enorme. Cara, que seja ele o Desmond que a gente não tem mais. Impossível. Não, não é impossível. Se eles souberem fazer, hoje, do jeito que tá, o Bassin já é o que a gente tem de mais importante desde o Desmond. Bom, vamos lá. A Ubisoft está apostando na popularidade do Bassin, protagonista de Assassin's Creed Mirage, revelando que desejam levar o personagem pra outras experiências dentro da franquia, ou seja, não se espante em vê-los em títulos futuros da saga. Apesar da vontade de escrever novas histórias centradas em Bassin, os desenvolvedores voltam a reforçar que não veremos DLCs ou expansões que estendam sua aventura dentro de Assassin's Creed Mirage. Olha aqui, galera. O pessoal que ainda não entendeu, olha aí. Não veremos DLC ou expansões que estendam sua aventura dentro de Assassin's Creed Mirage. Estamos empolgados com a recepção de Mirage. Ele foi criado como uma experiência stand-alone sem planejamento de DLC. De qualquer forma, nós temos ideias de como estender a história do Bassin, com certeza, mas o que está certo hoje é que não há conteúdo pós-lançamento para Mirage. Existem várias outras formas de trazer o Bassin em outros games da franquia, como a Ubisoft mesmo já aplicou outras vezes, seja através de uma sequência direta de uma história ou aparições em diversos games da franquia Assassin's Creed. A opção é o que não faltará para continuar contando as histórias baseadas nele. E eu acredito que já no Red esse cara vai aparecer. Se o dia... Ó, vamos lá. Se existir dia moderno em Assassin's Creed Red, claro, eles podem fazer um... Eu estou viajando, tá? Mas Assassin's Creed Red pode ter um dia moderno que não tenha o Bassin? Pode. Já que existe aquele rumor de que vai se passar muitos anos, não sei o quê. Eu não sei. Eles podem fazer o dia moderno focado em outro lugar para contar essa história que eles querem contar de background dentro do Animus. Lá no final, talvez fazer uma ligação com o Bassin ou já encerrar de alguma forma, não sei, mas o Bassin, na minha opinião, em algum momento, mesmo que ele não seja o centro do negócio, ele teria que aparecer. A gente quer ver a continuação do que está rolando com ele agora, né? Conversando com o William Miles, estando ali a par de tudo que a irmandade do dia presente, né? Está fazendo, está rolando. Então, na minha opinião, ele tem que estar ali de alguma forma. Mas se não tiver, que pelo menos citações ou aparições específicas, eu não sei, tá? Mas pode acontecer, como eu falei, da gente ser surpreendido e o dia moderno ser completamente diferente do final de Valhalla. Pô, Calil, eles vão acabar terminando a história do Bassin em HQ. Pelo amor de Deus, não brinca comigo. Não brinca comigo de novo, não. Vale lembrar que o protagonista de Mirage não apareceu apenas nessa aventura do Mirage. Ele já apareceu lá no Valhalla. Então, galera, basicamente... Nossa, já apareceu essa tela aqui, né? Não era nem para aparecer essa tela aqui agora. Só um minutinho que eu já... Arrumo, arrumo. Pronto, volta. Então, basicamente, galera, eu só estou fazendo esse vídeo para poder explicar para quem ainda não entendeu o que está rolando e tal, é que não existe, não foi confirmado, e provavelmente é isso. Não teremos uma continuação, uma extensão da história do Bassin dentro de Assassin's Creed Mirage. Repetindo e para fixar. O que eles disseram é o que nós já sabemos. Eles têm maneiras de continuar, já têm pensamentos e têm ideias para continuar com a história do Bassin dentro da franquia. E sim, ele pode aparecer em histórias futuras, o que, na minha opinião, é o que vai acontecer a começar agora do Red. Em algum momento, esse cara vai aparecer. Para mim, ele é o cara mais... o personagem mais incrível que temos nos últimos anos dentro da franquia. E eu acho que a Ubisoft não vai desperdiçar isso. Eu sei, a Ubisoft nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Eu sei, eu sei, tá? Mas eu quero acreditar que o Bassin ele vai continuar assim no dia moderno e sendo o pilar por algum tempo. Se isso vai acontecer ou não, vamos descobrir esse ano ainda com o lançamento de Assassin's Creed Red. Mas aos corações aquecidos, calma, não foi confirmado nenhuma DLC. é isso, tá bom? Bassin vai aparecer futuramente em outros títulos. Valeu! E aí 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 E aí